Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, quero dizer da minha grande alegria de poder estar aqui novamente em Aracaju poder estar participando dessa grande festa de aniversário de uma casa espírita sobretudo de uma casa espírita que a gente já tem no coração não é a primeira vez que já viemos aqui, já, acho que é a terceira vez que a gente fala aqui, não é o Edson? e sempre podendo privar da alegria dos amigos, da presença de companheiros tão dedicados ter aqui hoje também o representante, a representante da nossa querida Federação Espírita do Estado de Sergipe da Leese e tantas instituições que abrilhantam esse evento onde estamos todos juntos festejando esse momento de alegria, de confraternização de estar entre amigos, porque dizem os espíritos superiores Allan Kardec que no mundo espiritual, a alegria daqueles que têm as mesmas afinidades aqueles mesmos espíritos quando se reencontram como é grande a nossa alegria ao estar entre amigos desde aqui na Terra, mas sobretudo no mundo maior então eu quero dizer da minha alegria, agradeço ao convite, Edson de poder estar participando desse momento tão especial da casa de vocês, quando completa 41 anos de existência é uma casa ainda jovem há casas com mais de 100 anos de nascimento mas é uma casa que tem produzido muitos frutos auxiliando e amparando muitos corações trazendo o mensagem de Jesus para todos nós nós iremos falar na noite de hoje sobre superando a perda de pessoas amadas é um tema difícil um tema que a gente vai sempre estar lidando com a dor com o sofrimento com a saudade, muitas vezes com a incompreensão mas é importante que todos nós aqui estejamos preparados tanto nos preparando para quando chegar em nossos lares em nossas casas esse momento de dar adeus ao ente querido às vezes um filho muito amado ao paizinho, a mãezinha, ao irmão enfim, a todos esses entes que nos trazem tanta alegria aos nossos corações então vamos tentar aprender aqui hoje algumas lições que possam nos fortalecer nesse momento de breves, breves separações para um reencontro mais tarde repleto de amor e de muita luz vamos pedir a Deus, nosso Pai que nos abençoe a Jesus que nos ilumine e aos espíritos amigos que possam estar conosco, nos inspirando e nos fortalecendo para começar no ano que a doutrina espírita completou 160 anos que foi no ano de 2017 um espírito amigo trouxe um poema que eu achei muito bonito, muito adequado e ele se chama Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz para falar como essa doutrina vem nos trazer consolo e alegria para todos nós ela é de um espírito amigo ele não se identificou é pela inspiração vocês dão um desconto bem grande porque eu não sou médium ostensivo muito raramente os amigos espirituais nos utilizam para trazer algum texto, algum poema e a gente vai então ler para vocês eu vou colocar uma música de fundo pedir ao Edson em ajuda para a gente ter a música funcionando a música é Kenon Indemaior de Pachalbel então vou deixar que eu controlo aqui Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz um dia a nossa terra cansada de sofrimento envolvida em sombra e guerra discórdia e desalento implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto que voltasse a ser florida que brilhasse o seu encanto cumprindo-se as escrituras um dia raiou a luz o sol de uma nova verdade de amor, de paz nasce Jesus o mundo então se renova a esperança se modifica refugio a boa nova a mensagem que vivifica desce aos círculos os cristãos seus corpos tochas humanas agora não choram eles brilham sorrindo cantam as anas passados passados dezoito séculos a treva antes vencida reina de novo na terra a mensagem for esquecida é então que o Cristo chama o menino Rivail os céus então proclamam uma nova era surgiu chega o consolador prometido trazendo o evangelho de luz restaurado claro e limpo da promessa de Jesus a divina caridade do amor e do perdão nos convida a toda hora sejamos novos cristãos 160 anos de amor e luz enquanto o mundo se agita o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus com o santo espiritismo toda sombra se desfaz humildade trabalho e consolo amor verdade e paz o evangelho nos pede tão pouco lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos levemos consolação meu amigo não te esqueças do tesouro que ele nos confia esparge a mancheias a paz e alegria recorda os compromissos que assumiste no além para que toda a tua vida esteja no eterno bem não somente louvar pregando cantando ensinando mas sobretudo exemplificar o evangelho aperfeiçoando aproveitemos enquanto andamos sob a luz do consolador nada mais de desenganos mas as santas bençãos do amor lembrando o Cristo Jesus a doutrina nos convida sois o fermento da massa brilhe a vossa luz divulguemos o evangelho vivamos sua mensagem transformando o homem velho em fonte de claridades proclamemos a nova era de paz e renovação fazendo Jesus brilhar nos lábios nas mãos e no coração fica o convite desse espírito amigo espiritismo 160 anos de amor e luz a música pequena ainda é maior de baixo que é muito bonita dá vontade de ficar só escutando a música mas a gente tem que voltar para a palestra então vamos voltar para a palestra coral irmão Francisco nos deixou mal acostumados com a boa música a gente quer passar a noite toda só escutando boa música mas vamos ter que falar um pouquinho também bom meus amigos nessa noite de hoje vamos ver algumas obras que a gente pode recomendar para os senhores algumas fontes na bibliografia onde encontrar alguns livros que possam trazer consolo nesse momento considerações que a doutrina espírita vai nos trazer a respeito da morte de entes queridos a visão da morte na visão espírita não como é que a visão espírita enxerga a morte uma mensagem do espírito Samson na sociedade parisense estudos espíritas comunicações de espíritos como é que acontecem as comunicações como é que a passagem como é que é o momento da dor da morte será que nossos entes queridos sofreram na hora da morte e conselhos que a gente pode como devemos nos comportar nesses momentos nesse período de luto de velórios de refazimento para todos nós motivo de resignação falaremos um pouquinho sobre cremação sobre velório sobre o desapego de Jesus e terminaremos falando sobre Maria de Nazaré a mãe de Jesus Allan Kardec vai nos trazer uma série de citações extraordinárias ele vai nos dizer que a morte não tem mais nada de assustador não é mais a porta do nada mas a da libertação que abre para o exilado para aquele que estava exilado fora da sua no seu país da sua cidade a entrada de uma morada de felicidade e de paz vamos ver algumas dessas citações muito interessantes também ele vai nos ensinar que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte a gente sofre mais na vida do que no momento da morte a alma nenhuma parte toma nisso os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo são um prazer uma alegria para o espírito que se vê chegar o termo o fim do seu exílio porque a nossa verdadeira morada a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual nós estamos aqui em peregrinação em uma viagem e às vezes a viagem é tão longa que a gente esquece que a gente está numa viagem e que está longe de casa e quando chega a hora de nós retornarmos a gente fica surpreso meu Deus não estamos voltando para as nossas casas para perto do nosso pai e da nossa família espiritual Chico Xavier claro vai nos esclarecer que ainda sabendo que a morte vem de Deus quando nós não a provocarmos não podemos por enquanto na terra receber a morte com alegria porque ninguém recebe um adeus com felicidade mas podemos receber a separação com fé em Deus entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior e essa esperança deve aquecernos o coração então a gente vai ter a dor da saudade daquela perda provisória passageira daquela companhia aqui na terra a companhia física mas vamos ver que o nosso ente querido ele não mudou de endereço propriamente eles mudam de dimensão a gente está na dimensão física e eles vão para a dimensão espiritual muito mais livres com muito mais liberdade podem ir e vir com mais facilidade do que nós até eles nós na verdade estamos presos aqui na terra chumbados ao solo presos dentro desse corpo que nada mais é que uma roupa mas muito útil muito necessário para que a gente avance para que a gente aprenda para a gente evoluir mais rápido libertando-nos do passado às vezes muito equivocado e graças a reencarnação graças ao esquecimento das vidas passadas nós podemos recomeçar como se fosse do zero a gente tem esse grande esse grande essa grande alegria esse grande benefício que é o esquecimento das vidas passadas através de uma nova encarnação e Jesus há dois mil anos já nos esclarecia no mundo tereis aflições mas tem de boa ânimo eu veci o mundo então o Cristo já nos esclarecia que a terra é um mundo diferente e vamos aprender com Allan Kardec que o nosso planeta ele é diferente dos outros mundos que há no universo ele é um planeta do tipo de expiação de purificação de depuração e mundo de provas o mundo de testes de avaliações de exames para que nós galguemos novas posições na hierarquia na escalada em direção ao infinito mas Jesus já nos deixou muito claro então quando muitas vezes os espíritos comparam a terra a um presídio a um exílio é verdadeiro porque aqui é um mundo de purificação expiação significa também cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial todos aqui experimentamos ou experimentaremos o sofrimento estamos em uma condição privilegiada num país muito avançado que é o Brasil o problema é que a gente compara o Brasil com os Estados Unidos com a Suíça com a Noruega com a Dinamarca não dá para comparar aqueles países da Europa pequenininhos riquíssimos muito mais antigos que o Brasil que ainda é muito jovem mas quando vemos a grande maioria das nações do planeta quantos países vivendo abaixo da linha da miséria onde as pessoas não tem sequer o que com o que se alimentar nós já estamos numa condição muito privilegiada mas já tivemos muito mais lutas e muito mais dificuldades do que hoje e a terra avança na condição de mundo de regeneração que adentrará muito em breve estamos em plena transição planetária para esta era nova esse mundo melhor esse mundo de regeneração ele também nos deixou muito claro aquele que quiser vir após mim renuncia a si mesmo esqueça um pouco de você tome a sua cruz ou seja receba a sua dor receba a sua doença a sua enfermidade a sua limitação os seus problemas a sua depressão vem e segue-me ele não disse me dê sua cruz que eu vou carregar para você disse isso não disse tome a sua cruz vem e segue-me claro que com ele a gente aprende eu sou a ressurreição minha vida aquele que crê que é fiel seria a melhor tradução a mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Jesus nos fala então dessa grande alegria que é poder estar em comunhão com nosso Pai Celestial despertar o nosso Cristo interno para um dia como ele mesmo nos disse poderíamos fazer tudo o que ele fazia e ainda muito mais e ele também já nos vem consolar dizendo não se turbe não se perturbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu Pai se assim não fosse eu já vou teria dito pois me vou para vos preparar o lugar depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar voltarei e vos levarei comigo a fim de que onde eu estiver também aí vós estejais então ele nos dá certeza que está ao nosso lado que o nosso planeta não está deriva existe um Cristo a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros comandando a grande nave que nós chamamos terra e ele no comando dando a certeza que todos nós todos nós mesmo que não queiramos todos nós um dia estaremos junto dele todos nós seremos espíritos puros mais cedo ou mais tarde mas todos seremos porque somos todos filhos do altíssimo todos nós diz o salmo 82 vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós então ele nos dá essa certeza veio nos fortalecer nesse momento de lutas e de dificuldades também nos esclarece vinde a mim todos vós cristais aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo a minha lei a minha ordem e aprendem comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo com Jesus tudo fica mais leve as aflições da vida com o seu amor com o seu amparo com a fé e restrita em Deus tudo fica mais fácil precisamos lembrar disso que ele será sempre o esteio a fortaleza de toda a humanidade Chico Xavier vai dizer ninguém morre o aperfeiçoamento prossegue em toda parte a vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores conduzindo-os vitoriosa e bela a união suprema com a divindade olha que coisa bonita então vamos ver que obras Nazareno você poderia indicar para a gente estudar sobre esse assunto bom a primeira mais importante o livro dos espíritos publicado organizada por Allan Kardec também a mais consoladora o evangelho segundo o espiritismo também organizado por Kardec quando a gente quiser entender sobre mediunidade sobre como acontecem essas comunicações como é que esse processo todo ocorre precisamos conhecer e estudar o livro dos médiuns a respeito de como é que funciona a justiça divina como é que é o céu e o inferno se há apenas eternas ou não vamos estudar no livro o céu e o inferno de Allan Kardec onde ele vai entrevistar mais de 60 espíritos de várias condições que haviam morrido espíritos superiores espíritos mais ou menos espíritos atrasados espíritos suicidas espíritos endurecidos no mal e ele através dessa entrevista dessa pesquisa sobre como é que a vida no mundo espiritual vai trazer muitos relatos para nós o espírito André Luiz como um verdadeiro repórter do mundo espiritual pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier vai nos trazer muitas obras importantes a primeira Nosso Lar ah eu li o filme Nazareno é ótimo o filme mas um filme de 100 minutos não consegue retratar aquela obra extraordinária que precisaríamos de filmes de um ano inteiro para poder relatar todas as lições de vida tão rica que é aquela obra o livro Obreus da Vida Eterna vai nos trazer cinco desencarnações do ponto de vista espiritual André Luiz explicando como é que acontece vai falar do caso de um senhor que contra a sua vontade recebeu uma injeção letal provocando a chamada eutanásia e como aquele prejudicou aquele ente querido atrapalhando o serviço dos espíritos nobres que iriam desligá-lo com muito mais facilidade com menos sofrimento há também casos de moratórias pessoas que estavam com programação completa estavam na hora de desencarnar mas como um bebezinho uma criança um habitante de nosso lar um cidadão de nosso lar está encarnado e sua mãezinha está grávida de alguém muito importante na sua vida ele vai rogar a Deus que permita que a sua vozinha não desencarne agora porque seria prejudicial para a sua mãezinha que poderia perder aquele bebê e a prece de uma criança consegue mover os céus e a senhora que ia desencarnar ganha uma moratória de alguns meses quantas histórias extraordinárias de Dimas que era um trabalhador espírita que não havia preparado a família para a desencarnação e vai se ver preso aqui a terra pelos seus familiares e aí mostrando como é que os espíritos amigos vão poder fazer esse trabalho e como é que a gente deveria orientar os nossos entes queridos nós temos que nos preparar para a morte porque todos nós aqui meus amigos iremos desencarnar eu não sei se vocês já sabiam mas vocês sabiam disso até eu inclusive imagina Emmanuel diz que nós deveríamos cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre como se fôssemos viver para sempre e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã vocês estão prontos para desencarnar amanhã? só acontece com os outros? não acontece com os espíritos não morrem não? morrem também graças a Deus que a gente morre que a gigante ganhe esse passaporte para a vida plena para o retorno para casa e com o conhecimento da doutrina espírita isso vai ser muito mais fácil o livro Boa Nova de Humberto de Campos vai nos falar sobre Maria de Nazaré sobre Jesus sobre os apóstolos uma obra que nos comove muito o coração e especificamente sobre perda de pessoas amadas há duas obras que eu posso indicar porque eu não conheço muitas mas a nossa querida Célia Diniz que inclusive deu origem àquele filme As Mães de Chico Xavier da Estação da Luz a Célia Diniz teve duas mortes de filhos nessa encarnação inclusive do pequeno que ela vai narrar naquele filme então ela tem um livro chamado Vencendo a Dor da Morte e tem palestras dela também é uma excelente palestrante sobre esse tema então ela fala muitíssimo bem além do nosso querido Armando Falcone Filho ele tem uma obra chamada Perda de Pessoas Amadas tem também palestras dele no Youtube tá bom? então vídeos aqui a gente trouxe aqui ou a Célia Diniz Perda de Entes Queridos Perda de Pessoas Amadas do Armando Falcone Filho Perda de Pessoas Amadas do Hélio Tinoco um palestrante lá do Espírito Santo muito querido uma palestra que tocou muito meu coração de Haroldo Dutra Dias chamada Jesus a mensagem Perda de um Filho não deixe a dor te derrotar e eu tenho essa palestra de hoje já está gravada quem tiver interesse também tem ela disponível na internet mas tem ela também em CDs em DVDs em pendrive agora tem pendrive também tá certo? quem quiser ajudar toda a renda vai ser revertida para custear despesas de divulgação de passagens de cursos que a gente está tendo nesse evento então quem puder ajudar também é muito bem-vindo e as pessoas dizem assim ah Nazarene nunca ninguém voltou de lá para dizer como é que é será que é verdade? não essa pessoa não conhece o Espiritismo porque quantos Espíritos vieram nos relatar não é? no livro isso é inferno as obras de André Luiz e tantas outras as próprias obras de Kardec vão nos trazer muito relato os Espíritos vêm nos contar como é que é a vida depois de lá e coisa curiosa quando a gente estuda o livro dos Espíritos a gente vai aprender que Deus é a inteligência suprema do universo e aprendemos na questão 13 que Deus é eterno infinito imutável material único onipotente todo poderoso soberanamente justo e soberanamente bom não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial isso é muito importante a gente saber porque tudo que nos acontece é para o nosso bem porque não há ninguém mais justo nem ao mesmo tempo mais bondoso que o nosso Pai e a lei de destruição que a gente estuda também no livro dos Espíritos Kardec pergunta na questão 728 a destruição é uma lei da natureza resposta é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar por isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim por objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos então o que nós chamamos morte destruição nada mais é que transformação a gente deixando o corpo se transportando e evoluindo cada vez mais rápido nesses processos todos tá então já vimos aqui que é o mundo da terra é um mundo de expiação que é purificação depuração comprimento de pena provas são testes exames e avaliações e perdas perdas temporárias não é pessoal da presença física porque a gente vai ver que a gente não perde a presença espiritual dos nossos entes queridos eles apenas mudam de dimensão estão mais livres foram libertos da prisão e a gente que continua na prisão aqui está reclamando porque eles foram libertos não precisavam não ficar mais tanto tempo sofrendo aqui na prisão e a gente que é o outro prisioneiro que ficou está chateado porque eles receberam a liberdade olha que estranho olha como a doutrina espírita muda o ponto de vista então em vez de achar que pelo contrário ele saiu e a gente está sofrendo não nós é que estamos sofrendo no presídio é claro que é um uma escola é um reformatório é um hospital não é? é um educandário é tudo isso também mas é uma espécie de presídio nós estamos presos do corpo nós não conseguimos sair dele e quando eles alçam a liberdade a gente deveria ficar feliz porque aquele nosso ente querido não precisava mais sofrer tanto tempo aqui na terra não é uma visão diferente é uma visão muito diferente não é? e vejam o que vai acontecer conosco se não seja pela morte seja pelo crescimento dos nossos filhos eles vão se casar e quando casam eles deixam nossos lares e a gente vai ficar com a síndrome do ninho vazio quando os pais e sobretudo as mães caem em depressão quando os filhos saem de casa quando sai o último filho então parece que a vida se acabou porque a vida era cuidar dos filhos estava voltada para eles mas nós então estamos ainda tão apegados aquilo não aprendemos a distribuir o nosso amor de maneira incondicional para todos os filhos de Deus que são nossos irmãos e os nossos filhos não são nossos filhos são filhos de Deus meus amigos Deus cuidará de cada um dos seus filhos eles não estão abandonados a gente precisa ter certeza disso também e porque que a gente tem medo da morte bom tem essa cultura da morte do sofrimento que a gente tem aprendido inclusive em outras religiões em outras épocas muitos de nós trazemos traumas de como foram mortes em vidas passadas mortes violentas mortes traumáticas sofrimento no mundo espiritual as religiões tradicionais normalmente nos incontinam muito medo da morte falando de inferno de penas eternas e vem a doutrina espírita nos libertar desses atavismos dizer que não existem penas eternas que sendo Deus soberanamente justo e bom quando o filho se arrepende ele lhe dá condições de retomar a nova vida lhe dá novas oportunidades se daqui na terra mesmo a prisão máxima do Brasil é 30 anos porque que a prisão de um pai de amor bondade de justiça seria indeterminada eterna claro que depende de cada um de nós se arrepender e buscar se renovar ela pode ser muito longa mas nunca é eterna os filmes de Hollywood como é que são os filmes que tratam de espírito são filmes de terror a gente a gente quando morre vira assombração é uma coisa horrorosa as pessoas tem medo não quero ver não pela gordura não quero ver não porque que não quer ver seu ente querido sua mãe você não quer ver não não quero ver pelo amor de Deus fica rezando para não aparecer eu tenho uma tia que é assim que ela é uma graça ela tem alguma sensibilidade mediúnica e ela morre de medo de ver os espíritos e um dia ela estava com meu avô meu avô já velhinho já havia sido operado de várias questões do coração tinha tido diabetes teve o pé amputado depois a perna e já estava vendo os entes queridos que vinham buscá-lo para confortar o seu coração preparando-o para a grande viagem e ela estava ao seu lado com uma amiga sentada ao seu lado na cama e ele disse minha filha Darcy por favor traga uma cadeira para o seu tio Jacó quando ela lembrou que o tio Jacó já tinha morrido há não sei quantos anos começou a rezar começou a morrer de medo e parece que é uma coisa de repente a porta bateu vem o vento e bateu a porta e ela quase que sai correndo desesperada a gente é assim a gente tem medo dos nossos entes queridos a gente morre e vira assombração nada disso não é? então quando eu morrer eu venho perturbar vocês para deixar o livro nosso lar vai nos narrar com muita clareza como é que esta vida após a vida como é que a gente pode continuar intercedendo trabalhando aprendendo evoluindo encontrando e fazendo novos amigos na grande vida que é a vida maior não é? então no Evangelho segundo o Espiritismo vamos ver agora no capítulo 5 tem lá bem-aventurados aflitos Jesus nos fala bem-aventurados ou seja felizes os que choram porque serão consolados felizes ditosos sois vós que agora chorais porque rireis então Jesus nos dá a certeza que no sofrimento que na terra é passageiro e que voltaremos a sorrir em breve e lá então na mensagem do Espírito Samson vamos aprender um pouquinho mais porque como a mensagem é lúcida é sobre mortes prematuras de pessoas amadas não é? Kardec utilizou o nome perda de pessoas amadas que é como a gente costuma chamar não tem nenhum problema chamar de perda de pessoas amadas tá? vamos escutar então a mensagem de Samson quando a morte seiva nas vossas famílias arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos costumais dizer Deus não é justo pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem pois despedaça o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria humanos é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida para que o compreender diz que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa pela vossa justiça podeis supor que o senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis nada se faz sem um fim inteligente e seja o que for que aconteça tudo tem a sua razão de ser se percrustásseis se investigásseis melhor todas as dores que vos advém nelas encontraria sempre a razão divina razão regeneradora e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano crede-me a morte é preferível olha lá a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede aquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda então vejam quantos problemas podem acontecer conosco aqui na nossa vida às vezes a nossa existência quando a família vê um jovem desencarnar ainda muito jovem com toda aquela esperança do seu futuro mas a gente não sabe todos os problemas que poderiam adivir todas as grandes quedas morais que nós podíamos mergulhar quanto sofrimento nós poderíamos causar a nós mesmos e a outras pessoas cometendo crimes fazendo denatinos entrando na dependência química começando com o cigarro de baseado e do cigarro de baseado a gente vai aumentando a quantidade sobra a gente começa a repassar para os outros começa a traficar dali vai para outras drogas mais pesadas e de repente a pessoa está completamente tomada pelos tóxicos provocando muito sofrimento a si mesmo mas sobretudo aos seus familiares meus amigos a vida é cheia de seduções e de problemas muito graves nós temos que ter consciência disso e que às vezes é preferível que a gente retorne a pátria espiritual sem enveredar por esses grandes descalabros Emmanuel nos esclarece que a gente só não erra mais por falta de oportunidade que se deixar a gente apronta então não é melhor voltar para o mundo espiritual sem aprontar tanta coisa aqui a gente não sabe a gente não conhece os designios a providência divina que atua em toda parte não é vítima da fatalidade aqueles que morrem na flor dos anos é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra é morrendo a desgraça dizês ver cotado o fio de uma vida tão preen tão cheia de esperanças de que esperanças falais das da terra onde o liberto aquele que se libertou houvera podido brilhar abrir caminho e enriquecer meus amigos a prova da riqueza é uma prova mais perigosa do que a prova da pobreza dizem os espíritos porque ela é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida material da vida sensual as provas mais os vícios mais difíceis são estimulados pela riqueza ela é mais confortável mas mais perigosa sempre essa visão estreita incapaz de elevar-se acima da matéria sabeis qual teria sido a sorte dessa vida ao vosso parecer tão cheia de esperanças quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras desdenhais desprezais então das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferides a da vida efêmera passageira que arrastais na terra olha como ele chama que arrastais na terra a gente se arrasta sobre o sol supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados em vez de vos queixardes recozijai-vos alegrai-vos quando prazes a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco a essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna vós espíritas porém sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu embólico corpóreo do corpo a gente vive melhor fora do corpo o corpo nos atrapalha mães saber que vossos filhos bem-amados estão perto de vós sim estão muito perto seus corpos fluídicos os envolvem seus pensamentos os protegem a lembrança que deles guardais os transporta os comove de alegria mas também as vossas dores desarrassoadas os afligem porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus vós que compreendeis a vida espiritual escutais as forçações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e se pedides a Deus que os abençoe em vós sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas que vos mostrarão ou por vir o futuro que o soberano Senhor vos prometeu então essa é a mensagem do Espírito Samson que é o Espírito superior que foi contemporâneo de Allan Kardec que disse olha depois que eu desencarnar eu venho contar como é que foi a minha morte a minha passagem como é que eu estou do lado de lá e quando veio no livro o céu e o inferno tem o relato do Espírito Samson lá nos Espíritos Felizes tá e tem essa parte que é muito interessante né se fosse um homem de bem teria morrido e nesse capítulo do Evangelho não vou ler para a gente ganhar tempo a gente sabe que é bem verdade um dia eu estava lá com eu tive um problema de pneumonia dupla nosso amigo Edson também teve doentinho recentemente vamos orar pelo seu pronto restabelecimento ele já está bem melhor mas ele teve a pneumonia teve que tomar um antibiótico muito poderoso e eu tive uma pneumonia dupla com princípio de sepse de infecção generalizada quando eu cheguei no hospital que eu fui fazer os exames passando muito mal os médicos falaram o senhor vai ter que ficar aqui internado e é na UTI e me colocaram três dias na UTI tiveram que colocar um acesso aqui no coração aqui pelo pelo pescoço para poder injetar o antibiótico no coração para que ele pudesse espalhar melhor e pudesse me libertar da infecção que tomava todos os pulmões se não fosse os nossos irmãos médicos eu não teria sobrevivido se não fosse a medicina e aí o nosso querido Carlinhos doutor Carlos Alberto Santiago grande trabalhador da Arena Medicina também muito querido amigo dedicado Chiquinho Leite também estão aqui organizando o evento e aí eu estava lá no hospital tranquilo sereno e estava passando um padre já ali para aplicar a unção dos enfermos na gente e quando ele chegou eu estava sereno estava tranquilo estava meditando e eles mas olha você está tão bem o que houve e tal não padre é porque eu sou espírito ah você é espírito e você não tem medo de morrer não eu sei que se fosse um homem de bem teria morrido então eu estou tranquilo eu sei que eu não estou merecendo desencarnar ainda tenho que trabalhar muito não tenho esse prêmio ainda não vamos trabalhar vamos trabalhar mais ainda não é? então a gente fala e é verdade diz o evangelho segundo o espiritismo não é? e o que vos parece um mal é um bem não é? então a vida espiritual é a única existência verdadeira então a terra é um mundo de expiação e prova já falamos aqui doutor Bezerra de Menezes diz que estamos aqui para sermos consertados olha que coisa e tem tantas evidências tantas provas que a vida é imortal que a vida prossegue não é? eu digo assim ele tem que ter muita fé para acreditar no acaso que o acaso é capaz de criar todo esse universo que o acaso é capaz de criar a vida de vida inteligente como nós tem que ter muita fé meus amigos para acreditar nisso esse povo que é ateu que é materialista tem que ter muita fé só pode ser porque eu não consigo conceber como é que existe vida e vida inteligente é com você explodir uma gráfica colocar bomba numa gráfica numa tipografia e daquela explosão serem produzidos milhares de livros de enciclopédias de todas as obras completando toda uma biblioteca perfeita com tudo pronto por causa de uma explosão do acaso tem que ter muita fé eu tenho que bater palma como é que tem tanta fé como é que não acreditam que existe um criador porque porque estão presos no orgulho na vaidade intelectual no materialismo que graceja e tem levado tantas pessoas a cometer o suicídio a depressão é grave sim mas o maior problema é o materialismo e a incredulidade a pessoa acha que morrendo vai acabar seus problemas e tira sua própria vida agravando mais seu sofrimento fazendo seus familiares sofrerem nunca vale a pena não tiramos a nossa vida tenhamos fé perseverança porque tudo passa e isso também vai passar eu garanto a vocês eu já pensei muito em me matar desde criança mas depois que eu conheci a doutrina espírita a esperança voltou a brilhar em meu coração a comunicabilidade dos espíritos todas as religiões a comunicação todos os povos todas as religiões tem comunicações acreditavam em Deus em espírito nos anjos enfim a materialização dos espíritos que a gente teve tantos médios extraordinários peixotinho sobretudo médium das materializações luminosas terapia de regressão a vivências passadas lembranças de vidas passadas com marca de nascença criança que além de lembrar da vida passada tem cicatrizes tem de perfuração de bala de marca de como foi a sua morte anterior e tem a marca no corpo com várias pesquisas do doutor Ian Stevenson e agora o doutor Jim Tucker inclusive no documentário produzido pela Discovery Channel chamado Reencarnação história de vidas passadas vocês encontram hoje no Youtube mas tem o DVD da Discovery Channel pesquisa com os campos da vida transcomunicação instrumental os espíritos comunicando até através de aparelhos eletrônicos a experiência de quase morte quando todos os que vão para lá relatam a mesma coisa que a vida repassa como se fosse um filme muito rapidamente se sentem muito bem se sentem aconchegados veem seres de luz muitas vezes enxergam o túnel enxergam entes queridos se sentem muito amados tanto que muitos não querem voltar mas aqueles entes queridos aqueles seres de luz dizendo você precisa voltar seu momento não é agora e quando a pessoa retorna quantos transformam as suas vidas por causa daquela experiência chamada experiência de quase morte os relatos são extraordinários fora há uns relatos que a gente vai encontrar na doutrina espírita as comunicações através de Chico Xavier de mais de 506 obras da sua lavra mediúnica publicadas até hoje como é que aquele homem tão simples do interior que estudou só a terceira série do primeiro grau vai produzir tantos prodígios poemas histórias infantis literatura da mais vasta dos romances históricos a série André Luiz com romances de tempos científicos impressionantes antecipando muitas descobertas científicas quantos a gente tem sobre mostrar a sobrevivência do espírito após a morte então qual seria o desafio maior seria desencarnar falecer ou reencarnar será que é mais difícil morrer ou renascer o que é que você achou renascer é os espíritos dizem a kardec que pela morte o espírito se liberta da prisão pela reencarnação ele entra no presídio então é mais doloroso é mais complicado é mais atrapalhado para a gente reencarnar do que desencarnar olha a gente fica achando que é o contrário e toda vez que a gente vê também um ente querido desencarnando vamos lembrar que tem entes queridos renascendo os netinhos os sobrinhos nasceu lá em casa a Lívia ela está com sete meses de nascimento a minha primeira filha a alegria da nossa casa a alegria da nossa família então a gente tem essas alegrias e tem as despedidas provisórias dos nossos entes queridos vamos lembrar disso também a gente desencarnar sozinho ou num desastre coletivo morrer a família inteira de uma vez ou morrer separado um de cada o que é melhor tem que analisar nenhuma desencarnação é igual a outra mas se tiver todo mundo junto será que não é melhor? não então a gente fica naquela pode acontecer vamos analisar todas as questões morrer de súbito numa doença num infarto num AVC num acidente ou de uma doença longa grave grave que vai nos ajudando a nos libertar do corpo físico quando chega a hora da morte os espíritos dizem que a hora da morte é fatal se a gente não cometer o suicídio nós só morremos na hora exata programada para a nossa encarnação nós temos um pré-determinismo uma programação antes de nós reencarnarmos é estabelecido um período de vida e a gente tem quando chega a hora da morte não tem como escapar e eu já vi pessoas levarem seis tiros seis balas e não sofreram nada ficarem boazinhas e pessoas que com uma queda simples desencarnaram então quando chega a hora não tem como deixar como fugir dela não devemos antecipar mas devemos cuidar do corpo saúde não procurar o suicídio mas quando chega a hora é inevitável mas os espíritos falam que uma doença longa que vai afrouxando ali os laços que prendem o pé espírita é uma bênção para nós que a gente chega mais liberto com mais facilidade no reino espiritual então a gente acha que uma doença é uma coisa ruim não com a doutrina espírita a doença é uma coisa boa além de ser um dreno energético que está purificando a gente das desarmonias que nós trazemos no corpo espiritual no corpo incorruptível como chamava Paulo de Tarso André Luiz vai dizer que a encarnação no corpo físico é como se fosse uma esponja um filtro um carvão absorvendo as imperfeições que trazemos no pé espírito então a doença então a doença também está trabalhando a nosso benefício e ela vai nos ajudar a desencarnar de uma maneira muito mais tranquila muito mais fácil já vamos nos desapegando da vida vamos nos acostumando com a ideia da morte da separação começamos a encontrar os entes queridos começamos a enxergá-los muitas vezes e os medos ah não é delírio está delirando não é delírio não está vendo os entes queridos que vem buscar nossas mãezinhas que vem nos receber nosso paizinho nosso filho querido que partiu antes de nós vem nos receber como é lindo o processo de desencarnação quando a gente tem os olhos que a doutrina espírita é capaz de nos oferecer então tenhamos consciência disso também não ficar chateado com a doença porque ela vai nos ajudar a nos libertar do corpo porque uma coisa é morrer morrer é fácil difícil é desencarnar difícil é desencarnar é ficar livre completamente do corpo mas a doença esses processos mais lentos nos ajudam a chegar com mais tranquilidade diz o livro dos espíritos também e será que viver muito é melhor? olha Jesus viveu cerca de 38 39 anos de idade ele morreu no ano 33 mas ele morreu nasceu antes do ano 0 teve um errozinho de cálculo Eurípides Bassanufo viveu 38 anos desencarnou vítima da gripe espanhola trabalhando ajudando os doentinhos Francisco de Assis aos 44 anos também muito jovem então vejam que muitos missionários vêm aqui e passam pouco tempo vêm aqui dão o recado e já retorna a verdadeira vida não precisa ficar muito tempo esses que ficam mais tempo conosco vêm também ficar também às vezes como por misericórdia para nos ajudar Chico Xavier vai viver tantos anos deixando o rastro de luz temos aí nosso querido Divaldo Franco Divaldo tem 92 anos pessoal trabalhando divulgando palestrando mantendo aquela obra maravilhosa que ampara tantas crianças na cidade de Salvador levando consolo e esperança a muitos corações então a gente poderia ter mais doenças se fosse viver mais dar trabalho etc falhar em muitas provas e a Célia Diniz vai contar uma história depois que ela terminou uma palestra sobre perda de pessoas amadas uma senhora foi ter com ela disse a minha dor é maior do que a sua e ela aprendeu com Chico Xavier a sempre respeitar as pessoas é minha irmã por quê? porque você sabe onde estão seus filhos ela teve dois filhos que morreram mas a família muito amiga de Chico Xavier quantas comunicações Célia Diniz recebeu quantas provas de que seus filhos estavam vivos e bem amparados pelo seu pai depois pela sua mãezinha ela sabia onde estavam seus filhos mas aquela senhora que chorou chorando e disse Célia a minha dor é maior do que a sua porque a minha filha é usuária de drogas faz três meses que ela saiu de casa e eu não sei onde ela está eu não sei se ela está viva se ela está morta se ela está usando drogas se está se prostituindo para poder comprar drogas se não foi assassinada por causa de dívidas referentes às drogas eu não sei se ela está onde está minha filha a minha dor é maior do que a sua então quanto sofrimento há em toda parte e a gente tem que ter esse bom senso de amparar e reconhecer e respeitar a dor de todos aqueles que nos procuram não é verdade? então a morte do corpo desencarna não é punição dormir é um treino para a desencarnação a morte vem nos proteger das distrações do mundo também no velório como é que a gente deve comportar no velório então aquele ambiente de respeito a prece sincera a gente pode levar um grupo de amigos espíritas para cantar para levar consolo transformar aquele momento em um momento de vibração também positiva com muito respeito à família mas não ficar fazendo piadas de mau gosto ficar distraído porque ali é um momento em que o espírito está muitas vezes precisando ainda se desligar da vida dos parentes dos entes queridos e é muito complicado precisando das nossas preces das nossas vibrações positivas e a gente sendo leviando na hora do velório então ter esse cuidado lembrar que a morte alvará de soltura é uma mudança de endereço não é uma mudança de endereço é uma mudança de dimensão na verdade e Kardec vai nos dizer a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra apenas no instante da morte quando esse momento chega seja por um meio seja por outro não a podeis evitar então quando chega o nosso momento se a gente não procurou através do suicídio a gente só morre na hora programada pode acontecer moratórios muitas vezes a gente tem pressentimentos os espíritos protetores nos esclarecem durante o sono do corpo a gente sai do corpo e os nossos mentores nossos anjos da guarda vão conversar com a gente olha Nazaré se prepare organize os papéis deixe tudo prontinho porque está perto de você retornar ao mundo maior e a gente sem ver de que começa a preparar as coisas organiza o testamento organiza a papelada vai visitar os familiares que estão distantes e parece que como adivinhando e pouco depois a gente retorna sem que a gente se recorde mas muitas vezes somos preparados para a desencarnação como é que a passagem aquelas mesmas obras que nós falamos vocês vão encontrar aqui e tem mais duas da doutora Marlene Nobre grande trabalhadora da Associação Médico Espírita do Brasil internacional agora trabalhando na grande pátria ela vai ter duas obras muito interessantes nossa vida no além que vai narrar com base nas obras de André Luiz como é que é a vida após a morte e uma pesquisa chamada A Vida Triunfa que ela junto com seu irmão fizeram uma pesquisa de várias psicografias de Chico Xavier investigando como é que foi a morte dessas pessoas o que é que os espíritos relataram o que aconteceu se sentiram dor se dormiram o que é que aconteceu durante a morte e olha que coisa curiosa como é que ela foi essa pesquisa praticamente todos dormiram todos sentiram torpor sentiram sono muito intenso e adormeceram não sentiram dor ninguém sente dor na hora da morte pela pesquisa que a doutora Marlene fez e todos foram acolhidos por entes queridos mesmo aquelas pessoas atrapalhadinhas mesmo as pessoas más equivocadas foram amparados pelos familiares queridos eles relatam mesmo que depois dali eles vão buscar os seus iguais porque onde está teu tesouro está também o teu coração então a gente vai não é? mas somos todos amparados então as pessoas dormem os bebezinhos que morreram queimados até o caso da dona Margarida eles dormeceram dormiram acordaram ao lado da tia Clarice do vovô fulano e trazem relatos muitas informações do mundo espiritual então não então sobre suicídio a gente fez uma palestra amada suicídio de verdades e mitos porque alguns mitos que a gente desclareceu aquela obra memória de um suicídio é extraordinária tem e salva muitas vidas mas é preciso a gente compreender que ela discorre sobre o desencarno no distante ano de 1880 no país chamado Portugal do escritor português Camilo Castelo Branco é uma morte no século XIX será que não há lei do progresso aqui na terra e também no mundo espiritual será que não temos mais recursos para amparar nossos irmãos suicídios é claro que temos sobretudo com essa grande epidemia de suicídio que existe no planeta meus amigos cerca de um milhão de pessoas cometem o suicídio todos os anos um milhão então há certamente mais recursos para amparar nossos irmãos que muitas vezes não sabem o que fazem e nessa palestra a gente esclarece sobre as questões do suicídio então a Célia Diniz vai nos trazer na sua palestra eu anotei algumas coisas muito interessante não vai dar tempo da gente explorar tudo aqui mas ela vai lembrar do caso do Rangel o Rangel é um menininho com apenas três anos de idade é aquele que está relatado no filme As Mães de Chico Xavier a empregada da casa vai andar de bicicleta com ele e ele eles bate vira bicicleta ele cai da bicicleta quando cai da bicicleta ele bate a cabeça e tem um rompimento de um aneurisma e morre instantaneamente e fica aquele sofrimento ela muito desesperada claro já espírita compreendendo a realidade do mundo espiritual sabendo que seu pai tinha trabalhado com Chico Xavier na fazenda modelo o senhor Lico Diniz não é? ela vai ter recebido muitas mensagens dele e vai saber também que o filho Rangel está amparado mas uma coisa curiosa vocês devem ter percebido no filme quando ela vai conversar com Chico ele vai perguntar Célia e você perdoou a babá? sim Chico eu perdoei apesar de difícil mas eu perdoei e você já agradeceu a ela? ela agradecer sim você devia agradecer a ela porque você sabe que ele tinha um aneurisma que se romper a qualquer instante a programação dele era viver somente até os 3 anos e você imaginou se ele cai do seu colo e ele rompe o aneurisma como é que você não estaria se sentindo? a babá veio para livrar você da culpa porque se tivesse caído os seus braços você não suportaria a dor e a babá dizia eu matei seu filho não minha irmã você não matou não era o momento dele o pai dela dizia nas cartas psicografadas que eles ficavam os filhos brincando uma sala e o menininho lá brincando e ele tinha ficado parando a cabeça do menininho para evitar que ele batesse e desencarnasse antes da hora porque ele já trazia o comprometimento do aneurisma o seu líquido dinista umas histórias extraordinárias vale a pena assistir a palestra e conferir o livro da nossa querida séria dinista certo? mas mais tarde a Mariana sua filha com 27 anos linda noiva promovida para um novo emprego foi trabalhar no Rio de Janeiro morre de dengue hemorrágica meus amigos olha a dor dessa mãe o filhinho de 3 anos e a filha querida linda vai desencarnar e ela vai aprender com os espíritos a canalizar todo o seu amor para o Agnaldinho o filho foram 3 filhos o filho que restou e ela vai aprender a consolando outras mães trabalhando no bem amparando as crianças necessitadas a encontrar o conforto o consolo para o seu coração de mãezinha querida que a saudade não vai embora a certeza da imortalidade da alma nos livra do desespero mas não vai tirar a nossa saudade quem não fica com saudade do seu ente querido é uma perda é uma perda os nossos irmãos psicólogos dizem que o maior sofrimento de um ser humano é a perda de um filho para uma mãe é o maior sofrimento que pode acontecer porque normalmente a gente enterra os nossos pais mas você enterrar um filho é muito doloroso então a gente tem que ter consciência disso não é para fugir do luto isso é negação não temos que viver o luto sim chorar claro como é que a gente não vai chorar precisamos chorar senão a gente vai morrer junto também para adoecer quem não choraria então a gente precisa chorar a gente não vai chorar com revolta com desespero provocando sofrimento dos nossos entes queridos porque o espírito é mais impressionável fora do corpo diz a questão 965 de O Livro dos Espíritos então fora do corpo a gente é mais impressionável a gente percebe com mais facilidade as vibrações as sensações os pensamentos e a gente precisa preservar os nossos entes queridos não é? e Haroldo numa palestra belíssima que nos comoveu muito o coração diz que a vida na terra é uma peregrinação uma viagem longa para a grande maioria de nós tão longa que até esquecemos que estamos numa viagem estamos aqui numa peregrinação como se estivéssemos num deserto querendo voltar para casa muitos de nós meus amigos precisamos de mães abnegadas que aceitem nos receber como filhos para nos ajudar nessa prova difícil de que precisamos enfrentar os pais aceitam por amor a eles e eles contam com a nossa coragem com a nossa resignação com a nossa fortaleza com a nossa fé porque imagine eu preciso reencarnar e passar por uma morte violenta uma morte ainda na flor da idade resgatar um compromisso muito grave de outra encarnação que está me fazendo sofrer muito no mundo espiritual e os espíritos me dão a oportunidade de reencarnar e aí eu procuro a mãezinha querida que possa mãezinha você me recebe como filho mesmo que eu não possa ficar muito tempo ao seu lado mãezinha será que você aceita ser minha mãe me libertar desse sofrimento mesmo que seu coração vá ficar dilacerado na terra sofrendo com a minha partida mais tarde e as mães por amor a nós aceitam passar pela prova porque precisávamos renascer precisávamos passar por aquela dor terrível mas massacramos também o coração de nossas mãezinhas porque elas nos amam verdadeiramente do fundo dos seus corações elas precisam de nós assim como nós precisamos delas então que bom que você pôde ser esse instrumento para permitir ao seu filho o resgate doloroso necessário mesmo fazendo-se sofrer nesta vida com o coração despedaçado foi uma grande vitória e a gente aprende no livro dos espíritos que quanto maior a dificuldade maior o mérito da ação quanto maior o sofrimento quanto maior o sacrifício o sacro ofício trabalho sagrado maior é o mérito é a recompensa de quem faz aquela ação lá diz assim que Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o que lhe sobra Jesus Jesus falou a respeito disso na parábola na passagem do óbulo da viúva pobre então veja que quanto maior o sacrifício maior o mérito se a gente pôde receber aquele filho aquela filha permitindo esse seu resgate que grande benção nós estamos promovendo a eles libertando-os de grande sofrimento no mundo espiritual deveríamos ver a vida com esses olhos completamente diferentes e Chico Xavier vai dizer que as preces de uma mãe arrombam as portas dos céus que as preces as orações das mãezinhas arrombam todas as portas e adentro no reino dos céus para conclamar os anjos para nos ajudar as preces das mães que elas possam continuar orando por todos nós meus irmãos como é que a gente deve proceder então na perda de um ente querido chorar a saudade ver o luto mas sem revolta lembrar da questão 965 que o espírito é mais impressionável André Luiz narra em de suas obras daquela série a vida no mundo espiritual eu acho que é entre a terra e o céu o caso de uma mãe que encontra com o filhinho no mundo espiritual o filhinho que havia desencarnado e ela sente aquela saudade muito grande então ela tem ela consegue encontrar com o seu filho no mundo espiritual durante o sono só que depois do encontro os espíritos tem que aplicar lhe passes provocando amnésia parcial para que ela não se recorde daquele encontro porque quando ela acordasse a lembrança poderia ser extremamente perturbadora poderia prejudicá-la muito olha que coisa a saudade nossa é tão grande tão desmedida que os espíritos tem que nos ajudar a esquecer um pouco e a gente lembrar que a gente tem que deixar os nossos entes queridos partilhem a minha mãe muito católica à época quando minha avózinha também extremamente católica mãe de treze filhos com muitos sacrifícios muito pobre passando por muitas privações no interior lá do meu querido Ceará uma grande vitoriosa a minha avó remodinha ela ainda jovem com cerca de setenta e seis anos tem um infarto do meu cárdio é hospitalizado a família toda se comove em preces quando ela era querida e caridosa a família toda a minha mãe se revezando em preces com minhas primas minhas tias e aquele trabalho todo e então como que de repente a minha avózinha fala até para ela Laucineide cuide da Darcy da minha outra tia e mais tarde ela retorna aos braços do pai e a mamãe não atende fica completamente revoltada mas meu Deus como é que a minha mãe tão boa tão católica é levada para a morte como é que apesar de tantas orações ela nós não conseguimos mantê-la aqui e não aceitou ficou chorando muito revoltada até que uma noite nós estávamos no sítio lá em Paracuru um sítio que a gente tem perto de Fortaleza e naquela noite em que estávamos no campo a minha tia Darcy registrou a entrada da minha avó a secretária Nazaré também registrou a chegada dela e minha avó apareceu para minha mãe ela ficou comovida não falou ela não conseguia escutar o que ela falava mas não como se fosse uma telepatia ela compreendeu dizer minha filha minha filha por favor se conforme você precisa parar de chorar assim meu assinante você está me prejudicando e a partir daquela noite minha mãe encontrou o consolo e passou a se confortar mais viu que estava prejudicando a minha avó que havia desencarnado então vejam quantas coisas então o que é que a gente deve fazer cultivar boas lembranças lembrar dos momentos felizes que Deus permitiu que aquele nosso ente querido estivesse conosco e não ficar lembrando as cenas do acidente da morte do sofrimento no hospital não vamos lembrar daqueles momentos felizes não é? será que nós podemos chorar? eu vou colocar o vídeo aqui mas o som não está muito bom então eu trouxe a transmissão aqui o pinga-fogo em 1971 com Chico Xavier perguntaram sobre o nosso sofrimento o nosso choro na morte aí Chico vai dizer quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança nossos amigos desencarnados dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem fazem muito bem porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar quando essas lágrimas retratam rebeldia essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quando prejudicam os encarnados também então fazem mal para a gente e faz mal para os nossos queridos então podemos chorar sim mas com esperança com confiança em Deus com saudade fraternal não há nenhum problema mas sem revolta sem desespero quem mais que a gente pode fazer o culto o culto do evangelho no lar o estudo da doutrina espírita doar as coisas logo a gente pode esperar um tempo há quem diga que às vezes a pessoa está ainda num processo de transição espera um pouquinho não precisa doar logo tudo agora mas também não façamos como já aconteceu disseram a Chico Xavier o Espírito vem dizer para a mãe mãezinha por favor não transforme a sua casa num templo de dor num templo de dor porque onde chegava tinha fotografia do rapaz do menino que tinha morrido a cama completamente igual o quarto perfeito como era dele como é que a pessoa não ia ficar lembrando a todo instante que a pessoa havia desencarnado não guarda as fotografias coloca no armário guardado na gafeta quando você quiser ler você olha mas não transforme a sua casa num templo de dor Emmanuel nos fala que três de cada quarto de nós não vamos de imediato para colônias espirituais mas permanecendo aqui na terra entre nós então muitos até nem sabem que desencarnaram passam por aquele momento de transição quantos a gente atende assim na reunião mediúnica a gente pode fazer essa grande caridade trabalhando como médiuns também até depois eles serem auxiliados então é muito importante fazer o culto do evangelho no lar rapidinho 15 minutos 20 minutos uma vez por semana a gente levar o evangelho de Jesus para os nossos lares cremação Emmanuel pede para a gente aguardar pelo menos 72 horas para ajudar que o processo de libertação do corpo se processe está lá no pinga fogo ele responde a respeito e como é que o seu ente querido gostaria de ver você aqui na terra sofrendo chorando com depressão ou feliz com esperança não é muito melhor a gente buscar perdoar-se não é? evitar o sentimento de culpa evitar os arrependimentos mordos e a culpa paralisante porque isso não adianta porque não foi a nossa culpa não chegou a hora não foi a nossa culpa não foi um erro médico não existe erro médico que não quando a gente não morra na hora certa nós só desencarnamos na hora certa e foi através de um erro médico mas podia ser através de qualquer outra coisa de uma doença de um acidente o trabalhador que lança a mão da chacua diz Jesus que pega no mará e olha para trás não é digno do reino dos céus vamos deixar o passado passar não vamos ficar alimentando a culpa porque isso vai nos adoecer muito e é uma grande tomada para a obsessão espiritual não abandonar o cônjuge os demais filhos nem a si mesmo a gente tem que lembrar que amar ao próximo como a si mesmo então quantas vezes a pessoa destrói o seu casamento se entrega à depressão abandona o seu marido abandona a esposa abandona os filhos e ela a gente tem que fazer o contrário tem que valorizar os nossos entes queridos estar com eles fortalecendo aproveitar aquele instante não é? agradecer pela presença física dele aqui conosco por saber que estarão ao nosso lado e que nos reencontraremos um dia celebrar a cada momento a vida e estudar como é que é a vida espiritual então dizer para os nossos entes queridos que a gente ama não vamos esperar eles desencarnarem vamos ligar para o nosso papaizinho para a nossa mãezinha para os nossos filhos para os nossos irmãos e meu irmão eu te amo como eu te quero bem muito obrigado por vocês existirem na minha vida muito obrigado mamãe por tudo que a senhora me fez agradecer todo dia toda hora festejar a presença deles aqui conosco mesmo que seja um presídiozinho que tenha seus probleminhas mas está avançando então dizer agora o quanto ama e viver plenamente ocupar-se no bem leituras edificantes estudos a prática do bem atividades nobres que possam manter a gente com pensamento elevado para não ficar alimentando a depressão quem estiver passando por um pouquinho de depressão amanhã a gente vai estudar sobre depressão e sobre ansiedade no período da manhã vocês estão todos convidados treinar para o nosso retorno a verdadeira vida e preparar a família para esse momento a gente tem que orientar a nossa família como é que a gente quer a nossa desencarnação estudar sobre o assunto falar nesse tema meus amigos é uma prova difícil para os que aqui permaneceram mas é uma grande oportunidade de despertar e de crescimento espiritual para todos nós não precisamos temos consciência disso também para os nossos irmãos budistas as principais causas do sofrimento são o apego àquilo que é transitório que é passageiro e a ignorância ou seja o desconhecimento das leis que regem o universo então a gente tem que aprender a valorizar o que é permanente que é o amor que é a vida verdadeira e não ficar sofrendo com as coisas passageiras e aí lembrar de Jesus a importância do estudo do conhecimento do autoconhecimento conhecereis a verdade a verdade vos libertará e a gente agora já estamos no nosso horário a gente não vai poder ler todos os slides mas lembrar que nas comunicações mediúnicas nem todos estão em condição de se comunicar então Chico dizia o telefone só toca de lá para cá então não é todo mundo que está em condição de se comunicar conosco e às vezes não é bom para o espírito nem para nós ficar aquela comunicação a todo instante por quê? porque ele precisa começar uma nova vida ele está lá agora no reino dos céus nas colônias espirituais é começando uma nova vida se ele ficar sempre lembrando da gente se comunicando com a gente ele vai sofrer muito de saudade ele não vai conseguir viver lá então não está precisando desapegar um pouco acordar o cordão bilincal agora que ele prendia a terra a vida espiritual e a gente também está precisando prosseguir então essas comunicações são muito raras difíceis como é difícil esse trabalho como médios como Chico Xavier meus amigos a gente não encontra não existem médios iguais a Chico Xavier temos alguns médios fazendo comunicações sim muito boas também bons trabalhadores mas sem os recursos que Chico Xavier possuía e tem acontecido também fraudes há três médios aqui no Brasil que estão utilizando as redes sociais para encontrar informações dos entes que desencarnaram e estão lá psicografando entre aspas cartas ou estão plagiando cartas de médios consagrados ele tem acesso a carta que a própria pessoa publica na rede social e ele vai copia e cola e faz ali e muda umas coisinhas isso na carta dele só tem notícia de gente encarnado não tem notícia de gente desencarnado porque não tem pessoal normalmente não coloca na facebook mas ele olha lá quem são os amigos e coloca e estão ganhando dinheiro vendendo livros ganhando terrenos doações é uma coisa lamentável mas está acontecendo em pleno Brasil no século de hoje e atraindo grandes multidões às vezes a gente precisa estar atento e precisa desmascarar esses falsos médios nos orienta nosso querido Allan Kardec então vejam também o que acontece é desprezando a maior dor do ser humano que é a dor de perda de um ente querido então vejam que a gente tem que estar atento a todas essas coisas e devemos orar por esses nossos irmãos todos os médios também todos os trabalhadores e Jesus nos fala não é o corpo muito mais do que a roupa e a veste muito mais do que o alimento aliás não é o corpo muito mais do que a veste a vida muito mais do que o alimento mas a gente peça a consciência ele nos traz pela lição da ressurreição que só existe vida que não existe morte deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos ele fala deixai que os espíritos amigos vão cuidar daqueles que desencarnaram não precisa ficar preocupados com eles vamos orar vamos trabalhar assim mas confiantes que eles nossos filhos na verdade não são nossos filhos são filhos de Deus nosso Pai Celestial aquele que não me amar mais do que a seu pai do que a sua mãe do que a seu filho do que a sua filha não é digno de mim e a gente lembra que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas sobre todas as coisas sobre todas as pessoas sobre os nossos entes queridos sobre todas essas coisas e pessoas e amar ao próximo como a gente deve amar mas o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar e ele não desamparará nenhum de seus filhos para a gente concluir falar de um conto árabe que a gente vai encontrar também num livro de Richard Simonetti quem tem medo da morte vocês vão encontrar não é uma versão de um rabino mas eu conheci como de um conto árabe muito interessante diz que uma senhora casada com um homem um grande comerciante na Arábia não é? dono de grandes propriedades muito ricos sim pais de dois filhos encantadores que era a alegria daquela família e aquele marido como era um grande comerciante tinha que viajar se ausentar durante alguns períodos ficar fora de casa e a mãe cuidando deles naquele palácio tão belo mas um dia ele viajou se ausentou durante alguns meses e quando retornou e ele procura então minha esposa onde estão nossos filhos? ah meu amigo meu querido você acabou de chegar vamos entrar vamos tomar um banho primeiro vamos descansar eu vou preparar um jantar para você você se prepara depois nós chamaremos nossos filhos ele aceita vai tomar o banho estava muito cansado da longa viagem no deserto e quando está então com a mesa pronta está com a esposa comendo e ele fala então onde estão nossos filhos? e ela vai dizer oh meu marido eu preciso lhe contar uma coisa enquanto você se ausentou um viajante passou aqui perto do palácio e disse olha eu trago um tesouro tão precioso que eu preciso guardar em segurança para poder atravessar o deserto será que a senhora poderia cuidar desse tesouro? olha eu não sei será que é merecido? olha se a senhora vira esse tesouro nunca mais a senhora vai querer saber de mais nada tão belo que esse tesouro e ela fica curiosa quando ele mostra são duas pérolas negras belíssimas como jamais outras joias já houveram sido esculpidas ela fica com os olhos brilhantes aceita e todos seus outros tesouros todas as suas joias suas propriedades já não tem mais sequer valor ela só consegue olhar para aquelas duas joias para aquelas duas pérolas negras lindas que ela jamais haverá visto ela vai encontrando para o marido mas quando o peregrino retornou da sua viagem e chegou e pediu de volta as suas joias ela não queria devolver e ela ficou marido o que é que eu devia fazer eu devia devolver as joias ou não devolvê-las porque eram as mais belas que eu já vi eu não podia perder aquelas joias e o marido disse não esposo o que é isso você tem que devolvê-la a quem lhe vos pertencia ela disse pois é meu marido um dia o senhor da vida nos presenteou com as duas maiores joias que o mundo já conheceu nossos filhos que era o nosso encanto e a nossa alegria mas um dia esse mesmo senhor o dono da vida retornou para buscar o seu tesouro e eu tive que entregá-los meu marido ele se comove mas compreendendo a certeza desse momento a confiança em Deus e saber que todos nós somos filhos de Deus muitas vezes precisamos devolver os tesouros que ele nos confia por algum tempo então meus amigos quando estivermos aflitos preocupados lembrando de nossa senhora lembremos de nossa senhora que vai receber a grave incumbência quando recebe a anunciação do anjo Gabriel qual a resposta daquela menina ainda jovem pobre cerca de 13 14 anos de idade que passa por uma missão tão bela mas tão difícil ela vai dizer eis a serva do senhor eis a escrava do senhor faça-se em mim conforme a sua vontade e recebe nos seus braços o salvador do mundo e quando estivermos aflitos sofrendo lembremos dessa mãezinha que no livro Boa Nova Humberto de Campos narra com toda beleza o carinho de Maria desde a infância de Jesus desde os trabalhos na carpintaria ao momento sublime em que ela tem que devolver Jesus ao Pai Celestial e aí lembremos do poema Ave Maria do Espírito Amaral Ornelas com que concluiremos a nossa fala Ave Maria Senhor do amor que ampare e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos o Senhor sempre é convosco mensageira da ternura providência dos que choram nas sombras da desventura bendita sois vós rainha estrela da humanidade rosa mística da fé lírio puro da humildade entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas bendito o fruto imortal da vossa missão de luz desde a paz da manjedoura as dores além da cruz assim seja para sempre ó divina soberana refúgio dos que padecem nas dores da luta humana ave maria senhora do amor que ampare e redime ai do mundo se não for a vossa missão sublime então que maria santíssima nos abençoe e nos mantenha em sua paz muito obrigado graças a Deus Obrigada.